Olha, pra quem gosta de série com enigmas, charadas, muito mistério, mas que não gosta de terror, que é o meu caso, eu não gosto de terror, eu te indico a assistir a série Dark, Dark, é uma série da Netflix que foi lançada em 2017. Mas Joel, por que tu só foi assistir agora? Porque eu soube que a segunda temporada tava pra ser lançada, e como a Netflix, infelizmente, ultimamente tem a má fama de cancelar de repente séries boas, e de repente ela simplesmente decide cancelar, eu tô fazendo assim agora, quando eu percebo que uma nova temporada, segunda, terceira ou quarta, vai ser lançada, aí que talvez eu dê a chance de assistir uma série que eu ainda não comecei a assistir, porque é muito chato você assistir uma série e de repente ela ser cancelada. Aí, eu sabendo que ia ser lançada a segunda temporada, eu fui assistir a primeira. Muito boa. Agora eu vou logo te dizer, tu vai ter que colocar teu cérebro pra funcionar, tua mente aí pra trabalhar, porque a série é complexa. Joel, é 100% uma história original? Não. Tem coisas que eles puxam de outros filmes, de outras séries. Não vou te dar spoiler, até porque eu odeio o spoiler, mas eu vou te dizer que a série é sobre viagem no tempo. Isso é a base da série, isso já exposto nos primeiros capítulos. Mas isso é só a base, tem tudo ali tramas, personagens que você vai acompanhá-los, você vai realmente gostar da história deles, dos dramas, dos diálogos. Então, assim, mas prestem muita atenção, porque é muito complexa a série, muito complexa. Se você der uma rápida pesquisada na internet, nas redes sociais, você vai ver que tem muitas teorias. A Super Interessante, a Revista Galileu, que são voltadas aí pra tecnologia, pros nerds. A série, tipo assim, eu comparo a outra série que, pra mim, é a melhor série de todos os tempos. O Lost, que era show de enigmas, suspense, cheiradas, ela tá mais ou menos assim. Não chega a ser Lost, mas em termos de complexidade, você tem que colocar a sua mente pra trabalhar, ligar os pontos, tentar entender o que que tá acontecendo, o que que isso tem a ver. Então, assim, muito, muito bacana. E a segunda temporada ficou triplamente melhor do que a primeira. A primeira é ruim, Joel? Não, ela é boa. Ela superou minhas expectativas, mas a segunda ficou mais pesada, ficou mais... o negócio ali é mais pesado, entendeu? A classificação dela é 16 anos. Eu, particularmente, gosto de séries e de desenhos, que a classificação é 16, 18 anos. Desenho, no caso, pra adulto. E da Netflix, porque eles estão percebendo que esse público, esse nicho, consome bastante conteúdo. Então, assim, são séries que mostram mais a realidade, né? Ali na cena de ação, sangue, cortes, nudez. Então, assim, é mais real. Eles não têm essa preocupação que a TV tem, a TV aberta de não expor certas coisas. Então, assim, eu te aconselho que assista a série Dark. Mas, tu tem que ficar ali focado, sabe? Você tem que realmente sentar e prestar atenção em cada diálogo, em cada cena, qualquer coisa, você volta. Eu fiz muito isso de voltar pra entender o que foi que ele disse, pra poder ligar. Depois fui pras redes sociais pra poder entender o que foi a primeira temporada. A segunda, você já tá ali amadurecido com a ideia da série. Então, a segunda já é mais ação, a segunda já é uma coisa mais pesada. E o final da segunda, ótimo. Assim, eu tenho certeza que vai ter terceira temporada. Porque o final foi, assim, bem, nossa, espero terceira temporada. Então, é uma dica, né? Porque eu vejo que muita gente perde um tempão procurando filmes, séries, vídeos pra assistir na Netflix. Tem gente até que fala assim, que perde mais tempo procurando e às vezes desiste do que assistindo, de fato. Então, eu tô aqui pra poder facilitar a tua vida. Quer uma dica boa de série? Assista Dark, mas com atenção. Se tu assistir sem atenção, tu vai odiar, porque tu não vai entender nada. Tu não vai se amarrar na história dos personagens, da série em si. E eu tenho certeza que a segunda temporada tu vai gostar muito mais, muito mais. É uma série que eu creio que vai crescer em termos de popularidade e que vai ganhar o espaço dela no mundo das séries. Tá bom? Um abraço!